Chora Pepe, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora Pepe, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Dei-te a minha vida, dei-te o meu carinho E agora percebo que mentias Pensei que eras homem, que tinhas verdade Mas em outra cama me traias Agora aguento a coração Não sou mulher de perdoar uma traição E agora... Chora Pepe, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora Pepe, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora Pepe, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora Pepe, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Por mais que me peças, por mais que tu chores A tua sentença está escrita Chora Pepe, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora Pepe, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora Pepe, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora Pepe, chora Pepe, chora de paixão Chora Pepe, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora Pepe, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora Pepe, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora Pepe, chora Pepe, chora de paixão Chora Pepe, chora Pepe, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora Pepe, chora Pepe, chora Pepe, chora Pepe, chora de paixão Chora Pepe, chora Pepe, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora Pepe, o jogo acabou A última carta da mesa virou Chora Pepe, chora Pepe, chora de paixão Hoje perdeste o meu coração Chora Pepe, chora Pepe, chora Pepe, chora Pepe, chora de paixão Chora Pepe, chora Pepe, chora Pepe, chora de paixão